Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou a irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre a quaresma. O tema de hoje é a fé chama-nos a acolher a verdade e a tornar-nos suas testemunhas. A verdade não é uma construção do intelecto reservada a poucas mentes seletas, superiores ou ilustres, mas é uma mensagem que recebemos e podemos compreender graças à inteligência do coração, aberto à grandeza de Deus, que nos ama antes de nós próprios tomarmos consciência disso. Esta verdade é o próprio Cristo, que assumindo completamente a nossa humanidade, se fez caminho exigente, mas aberto a todos, que conduz à plenitude da vida. O jejum, vivido como experiência de privação, leva as pessoas que o praticam com simplicidade de coração a redescobrir o dom de Deus e a compreender a nossa realidade de criaturas que, feitas à sua imagem e semelhança, nele encontram plena realização. Ao fazer experiência de uma pobreza assumida, quem jejua faz-se pobre com os pobres e acumula a riqueza do amor recebido e partilhado. O jejum, assim entendido e praticado, ajuda a amar a Deus e ao próximo, pois, como ensina São Tomás de Aquino, o amor é um movimento que centra a minha atenção no outro, considerando-o como um só comigo mesmo. A quaresma é um tempo para acreditar, ou seja, para receber a Deus na nossa vida, permitindo-lhe fazer morada em nós. Jejuar significa libertar a nossa existência de tudo o que a atravanca, inclusive da saturação de informações, verdadeiras ou falsas, e produtos de consumo, a fim de abrirmos as portas do nosso coração à Aquele que vem a nós, pobre de tudo, mas cheio de graça e de verdade, o Filho de Deus, Salvador. Havia no princípio o verbo, e Ele estava voltado pra Deus, tudo criado em Suas mãos. Nele estava a vida, e a vida era a luz, a luz dos homens. E a luz brilhou, e a luz brilhou, na escuridão, na escuridão, e nunca mais se apagou. Luz verdadeira, luz divina, luz da luz, me ilumina. Luz verdadeira, luz divina, luz da luz, me ilumina. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, mas não bastou, mas não bastou, mas não bastou, Ele gerar, ele gerar, o próprio mundo, o rejeitou. mas houve quem o acolheu, e se tornou o Filho da Luz, e se tornou o Filho da Luz, e é agora Filho de Deus, Filho em Jesus, o Redentor. Luz verdadeira, luz verdadeira, luz divina, luz da luz, me ilumina. Luz verdadeira, luz divina, luz da luz, me ilumina. Rezemos. Senhor, Tu és o caminho, a verdade e a vida, que não nos cansemos de buscar a verdade, e que, nesta quaresma, o Senhor converta nossos corações e mentes, a fim de buscar mais a Ti, e a servir ao nosso próximo. Luz verdadeira, luz divina, luz da luz, me ilumina. Luz verdadeira, luz divina, Luz da luz, me ilumina. Voltaremos a nos encontrar aqui, pela Paulinas Web Rádio, amanhã, neste mesmo horário. Um grande abraço, e até amanhã. Você ouviu Palavras de Francisco, uma produção de Paulinas Rádio. Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. A quaresma é um tempo profundo de oração, conversão e reflexão. Para buscar a vida nova que Jesus nos convida e nos dar, cante, reze e medite com as canções da playlist Quaresma, tempo de oração. Ouça a playlist da Paulinas Comep nas plataformas digitais. Música 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 Música